Fala assombrados, aqui é o Matheus com um comunicado rapidinho pra vocês desde ontem aqui em Rio Preto rompeu o cabo de fibra ótica na internet e o link que traz aqui a internet na minha casa tá muito devagar por isso que tá sem vídeo o canal, eu consegui enviar ontem um relato dando de madrugada eu falei com o rapaz e ele disse que hoje ou amanhã no máximo vai voltar essa internet aqui pra gente então aguardem, os vídeos estão aqui prontos para serem feitos o piloto só não estou conseguindo enviá-los que já já normaliza as coisas no canal enquanto isso nós estamos aqui montando o nosso novo cenário, tá vendo que bonito tá ficando? e depois vocês vão poder ver o vídeo não tava enxergando mais nada aqui o vídeo lá no canal Vida de Nozes e tá assombrados, fiquem calmos, não se desesperem porque já já voltaremos aí com os nossos vídeos deixa a internet voltar aqui, então é só um recadinho, esse vídeo tem que ficar curto senão eu não consigo fazer o piloto Bye! Tchau! 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 Tchau!